Caríssimas irmãs e irmãs, estamos no dia 5, depois de amanhã somos chamados para as eleições. É um compromisso sério, importante, do ponto de vista cívico e do ponto de vista religioso. É nós votar como cristãos, como Deus quer que nós votemos. Repito aquilo que tantas vezes já disse nessa campanha, olhando nos olhos de Jesus, que nós possamos dizer, Jesus, você está de acordo comigo? Eu voto segundo o teu coração. E a mesma coisa, olhando nos olhos das crianças, eu voto por você. Eu voto por você, porque o voto tem consequência para nós adultos, idosos e para as crianças. Votar pensando nos filhos e netos. Ah, mas sempre votei no fulano de tal, sempre votei no partido X. Pode mudar. A beleza da democracia é esta. E neste domingo, neste dia 7, então Jesus nos coloca o tema da família, o tema do divórcio. O tema do divórcio. Tantos casos que infelizmente não dão certo. Mas às vezes não dão certo desde o início, porque se colocaram alicerces falsos. Jesus uma vez falou, quem quer construir uma casa boa, se ele sabe, vai construir em cima da rocha, em cima de pedra, não em cima de areia. Areia é fácil de cavar, mas é também fácil de derrubar. Então Jesus diz, não, não tem o divórcio. Porque no projeto de Deus não tem. Ah, mas Moisés no Antigo Testamento está escrito que pode divorciar, então a igreja também tem que aprovar o divórcio. Porque não. Jesus condenou claramente, nós somos cristãos, não somos judeus. Inclusive porque a regra do Antigo Testamento era altamente injusta. Era só o homem que podia e não a mulher. A mulher devia só sofrer, devia só ser espesinhada, às vezes ser morta, tratada como objeto. Numa sociedade como a nossa, de tanto progresso científico e tecnológico, continua a ser altíssimo número de mulheres que são mortas pelos ex-maridos, ex-namorados, porque se não for minha não vai ser de ninguém. Não é um copo. Ah, pronto, não vai ser de ninguém, eu vou quebrar. Já seria loucura com um copo. Mas uma pessoa não é objeto, não. Então por quê? Porque os dois, segundo o projeto de Deus, os dois são filhos e filhos de Deus. Os dois não são homens, não são machos. Então vamos rezar pelas nossas famílias e pelas famílias em dificuldades. E vamos assumir. E assumir de casar como Cristo quer, casamento cristão, só funciona a três. Quando a noiva casa com o noivo e Jesus. Quando o noivo casa com a noiva e Jesus. Casamento três, senão não vai dar certo. Ou se casa com Cristo ou não vai dar certo. Então vamos pedir a Deus muita, muita bênção para as famílias. As famílias que estão vivendo bem e as famílias que não estão vivendo bem. As famílias que colocaram Cristo no meio da família e as famílias que esqueceram de Cristo até são contra Cristo. E rezar pelas famílias fracassadas. Que não desanimem. Continuem acreditando no amor. Continuem acreditando que o amor, sim, é possível. E para frente com a bênção e o poder de Deus. Muitas bênçãos para este final de semana. Boas eleições. Em paz. Com consciência. E até segunda-feira. Se Deus quiser. Amém.